O que a vida é, tudo vai ser diferente Eu te joguei dentro da mercez Abaixe o tom só pra te ouvir de mercez Não pare, não, não, sem tudo em câmera lenta Não pare, não, não, sem tudo em câmera lenta Baby, ela quer afundar a pele Seus olhos refletem no brilho do meu baby Yeah, not real O F.O.P. Seus olhos vermelhos é culpa do K A bolsa da Heli carrega essa droga E uma árvore se tornou só pós Hoje é a L.A. que derrama no Josh Por que? Por que? Seus olhos opera essa droga Todos que os melhores deixamucar Me canta 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 Não há nada Não há nada Não há nada